5 anos atrás, a mudança no caminho Matando o meu pai, você criou um assassino Habilidoso calculista, tudo está no plano 4 anos no inferno, mudam o ser humano 10 passos a frente, você vive alegando Pena que não sabe que jogo estamos jogando A Oliver Queen não seja tão exigente Você não tem noção do quanto sou impotente Eu sei que você acha ser mais forte que aparenta Ainda quero ver quantas perdas você aguenta Estrela assassina como o fio de uma navalha Quer me derrotar, mas também brinde com a talha Esse é seu plano, você deve ter muita fé Pensa em me derrotar, usando a minha mulher Nem foi pelo achado, sua mãe ou seu pai O seu mundo é destruído e aos poucos você cai Seu pesadelo inicia, não haverá escapatória Te destruir por dentro faz parte da minha vitória 10 passos a frente, você está perdido O sangue em suas mãos te fazem um assassino Ação contra ação, mudanças, então não chore Eu sei, Oliver Queen, tudo que se toca morre Meu nome é Prometeus, a vingança é minha ira E sua cruzada não passa de uma mentira Você tem um time com um objetivo Mas como é saber que tudo é uma mentira Um pretexto pra matar E você vai ter que conviver com isso pra sempre Confesse, Oliver, isso irá te dominar Você mata porque quer, você gosta de matar Explique seu propósito, seu monstro inativo Fale quantas vezes é uma pena que eu não ligo Jogo manipulado, destrua o seu legado O arqueiro verde não passa de um fracassado Sua tatuagem representa sua vitória Quando olhar pra ela vai lembrar da nossa história Controlei por muito tempo e você nem percebeu Mas que imaginaria que o inimigo fosse eu Temos a mesma professora, você não pode me vencer Já eu sou diferente, eu venho destruir você Meu plano em ação e você sendo quebrado Tudo que vai restar é somente os seus pedaços Você não entende minha mente e perde a esperança E mesmo que eu morra, eu terei minha vingança Sinceramente, Oliver, eu não ligo pros seus motivos O que importa não é te matar, é te destruir Tirar tudo o que você ama O que já não é tão difícil assim Pois tudo o que você toca morre E mesmo que você ache que eu estou mentindo Pra causar sua aflição Hoje em Lian Yu vai haver uma grande explosão Você perdeu, Oliver Queen Eu destruí tudo da sua vida em partes E mesmo que eu morra, eu te quebrei pela metade Seu pesadelo inicia, não haverá escapatória Te destruir por dentro faz parte da minha vitória Três passos à frente, você está perdido Sangue em suas mãos te fazem o assassino Ação contra ação, mudanças, então não chore Eu sei, Oliver Queen, tudo que você toca morre Meu nome é Prometeus, a vingança é minha ira E sua cruzada não passa de uma mentira Nice V4 Vendetta Beats Production Estar City, a cidade iluminada Agora por mim, completamente tomada Um órfão vivendo sempre sozinho Sonhando em ser gigante, mas sempre tropeçando Tinha uma só vez, por vezes vou ler um plano Uma cidade inteira, aos poucos vou conquistando Jesse Frederico me deprime Antes do nada, agora um senhor do crime Hayden James, era um fútil incapaz Então o matei, isso me satisfaz Tenho uma polícia, a prefeitura e o governo Criando um império, criando o meu reino É assim que chama nosso herói acabado O grande salvador, o Oliver Queen Acha forte, vou passar cinco anos no inferno Passou cinco anos e nele eu nasci Acabei com muita gente sem misericórdia Sou o dono da cidade e alidero com descorte Traído por tudo e todos, dou a volta por cima O Dracão, Ricardo Tias Acabei com muita gente sem misericórdia Sou o dono da cidade e alidero com descorte Traído por tudo e todos, dou a volta por cima O Dracão, Ricardo Tias A falta de um pai é o peso carregado Memórias que me marcam como trauma do passado Efeito qualquer, a cidade dominada Na lista, pagamento, tenho tudo em minha palma Vigar as pessoas que tiveram que enfrentar Nunca te derrotaram, agora isso vai mudar Lidia, caçamento me chega a ser frustrante Sozinho eu entrei e acabei com o quadrante Concorda comigo, do meu lado você está Se pensa em me trair, é melhor você repensar Fibense afundou, eu te fiz sofrer Lembre-se da morte do pente para você Se você está certo, diga o compro na minha mão Apenas mais um plano criado na minha visão Você acha que me derrota? Então fuja E pra ser lembrado, a vida não é justa Acabei com muita gente sem misericórdia Sou o dono da cidade e alidero com descorte Traído por tudo e todos, dou a volta por cima O Dracão, Ricardo Tias Acabei com muita gente sem misericórdia Dono da cidade e alidero com descorte Traído por tudo e todos, dou a volta por cima O Dracão, Ricardo Tias E eu sei como ter uma mente brilhante O poder do pensamento derruba qualquer gigante Sua mente é fraca e logo eu prospero Não é inteligente para conseguir o que eu quero Você não é ameaça pra minha magnitude Sendo inferior e não há nada que isso mude Poderes variados, meu plano superior Saibam a verdade da força do pensador Alfa é só uma peça, um mero instrumento Não defendem ele muito menos a si mesmo Meu corpo é humano, meu cérebro nem tanto Tudo que eu faço está dentro do plano Lutar com o time flash nem é prioridade Com esclarecimento mostra o mundo a verdade O El se acha esperto com o chapéu de pensamento Mas sua inteligência esvai como um vento A mente cria tudo, poder nível extremo Plano elaborado, mudança acontecendo Eu sou tipo veneno, pro mundo corrompido Sem tecnologia mudaria o destino O esclarecimento do rumo da terra E sei que no final a minha mente que prospera Tudo que eu fiz, um plano inovador Devou Devou Um pensador O mundo é perigoso Com tecnologia se ninguém pode parar Porque eu não tentaria Fracasso com a Izzy E também com os outros Não vai me derrotar Do fundo do poço Ele confiou em você E deixou ele morrer Sua hipocrisia mata tudo em você Então Barry Se prive do sofrimento Calculando as variáveis Menos do sentimento Meu plano vem de anos Calculei todo momento Usei tudo que tenho pra mudar meu pensamento Antitime uma bomba Tudo uma distração Plano psicopata Criado pelo vilão Controlo o amor Lágrimas vem ao vento Pode me abandonar Mas não antes do tempo Você aí achando que forte é o Savitar Ainda não conhece o poder do tal pensar A mente cria tudo Poder nível extremo Plano elaborado Mudança acontecendo Eu sou tipo veneno Pro mundo corrompido Sem tecnologia mudaria o destino O esclarecimento Do rumo da terra E sei que no final A minha mente que prospera Tudo o que eu fiz Um plano inovador De voo De voo O pesador De voo De voo De voo De voo De voo De voo De voo